O Estação Cultura está de volta com a presença do professor e violonista uruguaio Álvaro Pierre. Álvaro, você vai fazer em Porto Alegre um recital e também uma masterclass, né? De que maneira o seu trabalho prossegue e se modifica a partir desses recitais e desse encontro com alunos também, né? Você percebe que está sempre em andamento, sempre em... Claro, você, na realidade, com a pergunta já tem quase que a resposta, né? Quer dizer, cada dia e cada encontro e cada vez que a gente toca alguma coisa, é uma coisa que está evoluindo, né? Está vivo. Então, esses encontros com os alunos é muito estimulante porque a gente aprende muito só, pelo menos pelo fato de ter que ver ou rever aquilo com uma pessoa diferente, que tem o seu mundo, que tem o seu, digamos, estilo e também as suas ambições e ideias, né? Então, é muito enriquecedor, sempre, em todo o mundo inteiro, né? Com certeza. Bom, mais uma música, por favor? Pois não. Você vai tocar agora? Sim. Agora vai ser de Alvénis, o Capricho Catalão. Alvénis. 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 Amém. 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 Obrigado. Daqui a pouco a gente bate mais um papo aqui no estúdio com Álvaro Pierre. E mais um destaque na Casa de Cultura Marquintana é o projeto Ocupe Este Espaço, promovido pelo Instituto Estadual de Artes Visuais. A obra de arte, que pode ser apreciada na passarela do terceiro andar da Casa de Cultura Mário Quintana, é de Celo Pax. Ele concebeu um cubo de cores bem vibrantes. Formas geométricas são características do trabalho do artista. Organizar e abrir essa expressão do mural, do grafite, né? E esse espaço aqui, esse cubo, ele já foi ocupado pela Nina Moraes e pela Carla Bart, numa outra intervenção. E agora, neste ano, nós convidamos o Marcelo Pax, que é com o apoio da Associação dos Amigos da Casa de Cultura e um projeto conjunto com a Casa de Cultura Mário Quintana também. Então, a ideia é essa, de renovar os espaços de circulação. Lembrando que a obra de Celo Pax continua até dezembro na Casa de Cultura Mário Quintana. E agora, mais uma dica. A exposição O Tamanho do Mundo, com 70 obras do artista visual Vic Muniz. Fica em cartaz até domingo aqui na capital. A mostra está no Santander Cultural. Acho que a coisa mais importante é que todos esses trabalhos, eles são pontos de partido, eles são muito empíricos, entendeu? Eu nunca tenho certeza se eu vou conseguir fazer aquilo até tentar. Então, tem uma coisa muito experimental, que ela está em quase todo tipo. E tem muito problema que você acaba encontrando, independente da técnica, ou independente da maneira como você decide trabalhar. Aqui nessa exposição, por exemplo, existem alguns trabalhos que são feitos com células vivas e bactérias, né? E é um trabalho que eu comecei há cinco anos atrás. E só agora que eu estou começando a colher os primeiros resultados. Existem artistas que, obviamente, eles têm uma necessidade de produzir daquela forma, e eles estão trabalhando de uma forma sincera. Eles fazem esse tipo de arte que só algumas pessoas são capazes de discutir, compreender, criticar e participar desse trabalho. Mas, no meu caso, eu acredito, eu acho que todas essas formas são válidas. Eu não estou criticando ninguém. Mas, no meu caso, eu acredito que eu tenho que fazer um trabalho que ele... Eu sou muito mais ambicioso em relação a isso. Ele não trabalha com nada que seja inalcançável para a compreensão do grande público. Ele trabalha, muitas vezes, com matérias e figuras e emblemas da vida mundana, do cotidiano. Assim como ele trabalha, também, com apropriações de questões da história da arte, ou da história social das sociedades, dos comportamentos, dos costumes. Quer dizer, uma amplitude muito grande de interesses, mas são todos apropriados e trazidos para dentro da linguagem dele. Eu acho que tem que ter um trabalho que ele tem que ter um apelo em relação ao público, condizente com o ambiente mediático em que a gente vive, sabe? Eu acho que a gente vive num mundo de total inclusão, né? Ou se move em direção a uma total inclusão. Mas que dentro da minha atividade como artista plástico, eu vejo um elitismo profundo, sabe? E eu tenho muito receio dessa atividade que eu acredito ser tão positiva e impactadora dentro da vida de qualquer pessoa, né? Ela se transforme em uma espécie de ferramenta de exclusão. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o músico uruguaio Álvaro Pierre, ele que é radicado na Áustria já há vários anos. Você leciona em que universidade? Eu leciono na antiga chamada Academia de Viena, que foi muito famosa, depois de quase dois séculos. Que depois trocou de nome para Escola Superior de Música. Mas é tão grande que agora virou Universidade de Música e Artes do Palco. Álvaro, você que já está circulando há muitos anos por diversos países, né? E radicado em outros países, você percebe no seu trabalho um sotaque, essa raiz platina ao tocar um violão? Claro, claro. Quer dizer, a raiz da pessoa que está tocando o violão, o que for, está sempre ali, né? Aquilo é um fato cultural, um fato cultural mais importante. Onde é que a pessoa nasceu, onde é que a pessoa se criou, se educou e tudo mais, né? Então, esse sotaque latino, claro. Nasci no Uruguai, morei no Brasil e eu estou sempre tocando compositores de tudo que eu lavo no mundo, mas a referência primeira é sempre a referência primeira, né? Então, eu tento sempre aprender os outros sotaques também, sabe? Quando eu tocar uma coisa brasileira, tem que soar brasileiro. Quando eu tocar algo espanhol, tem que soar espanhol. Quando eu tocar alguma coisa francesa, tem que soar francês, né? Com tudo aquilo que quer dizer isso aí, né? Muito interessante, né? A gente aprende muito do grande país que é o mundo inteiro, né? E hoje, então, no Recital, no Instituto de Artes, a partir das oito e meia da noite, o que você vai tocar? Qual é o programa de hoje? Com sugestões dos amigos e pedidos dos amigos, eu vou tocar. Primeiro, vou começar com uma suíte da Renascença, do Reis, do Iacupola Reis. Depois, eu vou fazer a sonata, a grande sonata de Paganini. O Paganini composta mais para o violão, que para o violino, dizem os musicólogos. Depois, vou fazer uma suíte do Albenis, no qual esse aí foi um movimento lento que eu toquei há pouco. Na segunda parte, vou fazer uma sonata do mexicano Manuel Ponce. Depois, duas peças do Paraguai, o Agustin Barrios. Vou terminar com a sonata do argentino, suíço, Alberto Ginaschera. Enfim, vários sotaques. Vários sotaques. E depois, não sei o que vai dar. Vai sempre... Eu acabo tocando música brasileira, porque... Álvaro, muito obrigado pela tua participação aqui. Até a próxima. Por favor. Grande prazer. Bom, e para encerrar, nós vamos ouvir que música? Música brasileira. Por favor. Eitor Villa-Logos. A gente se vê na próxima edição. Música 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 Música